As pessoas pensam que U só tem porcaria, que U só tem atacado e que isso é ruim. Não é. Veja bem, às vezes você não tem volume para comprar de uma fábrica um contêiner inteiro de um, dois, três produtos somente. Então você quer comprar variável. É claro que você vai pagar mais caro. Isso é lógico, né? Você vai comprar um contêiner inteiro de abajur. Ou você vai comprar um terço de contêiner de abajur, um terço de embalagem para presente, mais um terço de papel de parede. Lógico que um terço de papel de parede, um terço de contêiner. Estou falando assim, um terço para não ficar entrando em metro cúbico. Mas seria assim, dez metros cúbicos de papel de parede. O cara não vai fazer o mesmo preço que o contêiner inteiro. Mas a questão é, às vezes um contêiner inteiro de um item você vai vender durante três anos. Não compensa comprar. Então o que tem que entender é isso. E lá tem tanto fábrica quanto trader, quanto revenda. O cara que compra na fábrica e vende em U quanto fabricantes. Tem muitos, mas muitos mesmo. Eu não vou saber dizer a proporção, porque lá tem 70 mil fornecedores. Mas tem muitas fábricas. Você chega lá e fala, olha, vou comprar isso, quero negociar, quero comprar mais de um contêiner, um contêiner inteiro, quero visitar a fábrica. De lá a agenda já vai para a fábrica, que geralmente é ao redor. E isso funciona muito bem.